ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ex-policial Mike Vinícius Teixeira Parede assume a autoria do homicídio de Flávio Rodrigues. Advogado de Alejandro Valeico negocia com a polícia para se entregar nas próximas horas. Alejandro prestou depoimento à polícia e foi internado na última segunda-feira, um dia depois do crime, em uma clínica para a recuperação de dependentes químicos no Rio de Janeiro. Pai e filha suspeitos de assaltos a ônibus são presos durante a operação cruzada na invasão Monte Oreb. Flanelinhas ocupam espaços públicos e os transformam em estacionamentos nas proximidades do Detran. Parte dela é considerada área de preservação ambiental, ou seja, não poderia de forma alguma estar com carros como esses aqui. E na cultura, a literatura infantil tem uma semana para chamar de sua em Manaus. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Fontes da Polícia Civil informaram que o ex-policial militar Mike Vinícius confessou a autoria do crime do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, encontrado morto na última segunda-feira, às margens de uma estrada no Tarumã. Gabriela Moreno tem mais informações ao vivo. Boa noite, Gabriela. Oi, Alex. Muito boa noite para você. Boa noite para você de casa. É isso mesmo. Olha, o Mike Vinícius e o funcionário da Prefeitura, o sargento Eliseu Souza, se apresentaram voluntariamente hoje aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eles são as pessoas que aparecem nas câmaras de segurança do condomínio entrando no carro para ir até a festa na casa de Alejandro Valeico. Mike saiu agora à tarde aqui da delegacia acompanhado por policiais. Ele estava com um pano no rosto, ele estava com o rosto coberto e ele foi encaminhado lá para o IML, para os exames de corpo e delito. A polícia informou que Mike é a pessoa, ele confessou a autoria do crime, mas o advogado de defesa disse que sequer o Mike prestou aí o depoimento. Amigos da família da vítima do Flávio Rodrigues estiveram aqui mais cedo, conversaram com a imprensa e informaram que participaram das investigações. Eles estavam acompanhando todo esse inquérito e souberam aí que moradores, testemunhas, eles disseram que dois homens no dia do crime, no dia que o corpo de que Flávio foi encontrado, encontraram ali, testemunhas viram que dois homens desceram de um carro, uma amoroque e jogaram o corpo de Flávio naquela área ali perto do condomínio. E a gente continua acompanhando aqui o sexto suspeito, que é o Alejandro Valeico, filho da primeira-dama de Manaus. Ele está ouvido hoje, mas ele está desparagido porque ele não apareceu até o momento aqui no local. A gente vai chamar agora um material completo sobre todo esse caso. Câmeras de segurança mostram o momento em que o sargento e o ex-policial chegam ao condomínio às 10h14 da noite do último domingo. Dezoito minutos depois, o carro deixa o local. Um dos homens que estava ao lado do motorista aparece no banco de trás. As imagens mostram que os dois tiveram autorização para entrar. São eles, o policial militar Eliseu da Paz e o amigo dele, o ex-PM Mike Vinícius. A família de Flávio Rodrigues dos Santos não acredita na versão contada por um amigo que estava na festa de que criminosos armados invadiram a casa e sequestraram o engenheiro. O corpo dele foi encontrado abandonado ao lado de uma estrada, sem roupa, com os pés e as mãos amarrados e também com perfurações. Este vídeo gravado na entrada do condomínio logo depois da festa mostra um dos convidados deitado na calçada, ferido nas costas. É Elielton Magno Gomes Júnior. Ele foi socorrido, depois liberado e está preso. Também foram presos Vitorino Delgato, o cozinheiro de Alejandro, e José Evandro Souza Júnior, que teria levado Flávio para a festa. Alejandro prestou depoimento à polícia e foi internado na última segunda-feira, um dia depois do crime, em uma clínica para recuperação de dependentes químicos no Rio de Janeiro. Ele teve a prisão temporária decretada. A versão da invasão ao condomínio foi descartada pela polícia. E olha, fontes da polícia trabalham com a hipótese de Alejandro ter fugido para Brasília. A polícia do Distrito Federal não foi acionada pela Secretaria de Segurança do Amazonas. Larice Neves. Fontes da Polícia Civil do Amazonas confirmaram a nossa produção que Alejandro Valeico está em Brasília. Até o momento, não foi preso e nem localizado. Pelo menos foi isso que confirmou a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal. Está foragido. Teve o mandado de prisão expedido ontem pela segunda vara do Tribunal do Júri de Manaus. ...mais sobre esse caso a qualquer momento nos nossos telejornais. E um jovem foi executado a tiros no conjunto Águas Claras, na Zona Norte. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. A polícia ainda não identificou o jovem executado a tiros na noite desta quinta-feira, na rua 6 do conjunto Águas Claras, na Zona Norte. Os policiais acreditam que o homem foi torturado antes de receber tiros de uma arma calibre 12. Alex Alves Ribeiro, de 24 anos, Edson Silva Moreira, de 32, e Pedro Henrique da Costa, de 18, foram presos pela ROCAM suspeitos de associação criminosa. Eles aterrorizavam bairros da Zona Norte e estavam de posse de uma arma de fogo sem registro. E em Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, outra equipe da ROCAM apreendeu quatro menores infratores que estavam realizando roubos e arrastões, usando um veículo MOB de cor vermelha, com queixa de roubo. E a partir deste sábado, um trecho da Avenida Constantino Nero, que fica entre as ruas Pará e João Valério, fluirá em uma única faixa no sentido centro-bairro. A intervenção ocorre por conta do avanço da obra do Complexo Viário Roberto Campos. O trecho, com estreitamento, vai estar sinalizado com placas. Agentes de segurança também vão trabalhar e permanecer no local para monitorar o tráfego e orientar os condutores durante essa intervenção. Atenção. E veja a seguir. No Monte Oreb, uma operação acabou prendendo pai e filha, que são suspeitos de assaltar ônibus. Atenção. Agora são 18 horas e 26 minutos. O Jornal em Tempo volta já. Atenção.